Um rapaz de 29 anos, ele foi assassinado nessa segunda-feira no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Caratinga. A polícia busca informações sobre a motivação e, claro, sobre a autoria também do crime que vitimou Kelber Couto de Lima. Deixa eu chamar Roberto Tomás. Já começamos com o derramamento de sangue. Você vai falar da cidade de Caratinga, Tomás. Bom dia pra você, amigo. Oi, Nico. Bom dia pra você e bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral dessa terça-feira. É isso mesmo, Nico. Mais um crime na nossa região, no Vale do Rio Doce e mais um crime na cidade de Caratinga. Segundo informações, a polícia foi chamada para ir até o bairro Nossa Senhora Aparecida, próximo ali ao campo do 1º de maio, onde havia um corpo caído próximo a esse campo. Segundo as informações do boletim de ocorrência, ao chegar nesse lugar, deu pra identificar a vítima, esse homem de 29 anos, o Kelber Couto de Lima, que foi encontrado já sem vida pelos militares. A polícia civil foi acionada, Nico, para prestar os trabalhos de perícia nesse corpo. Aí conseguiram constatar que ele foi atingido com vários disparos de arma de fogo, atingindo o tórax e também braço e cabeça desta vítima. A polícia começou, desde então, um patrulhamento específico na área para poder tentar encontrar os autores ou o autor desse homicídio. Mas nada foi esclarecido até então e a polícia pede a participação encarecida da população que possa entrar em contato através do 181 e passar algum tipo de informação para que eles tenham e obtenham também até mesmo a motivação desse crime, porque tudo ainda é um mistério na morte desse jovem de 29 anos, Nico, lá na rua Mariana Azevedo, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Caratinga. É, Tomás, porque isso aí tem que ficar claro no inquérito e também depois lá no processo, nos autos, né? É, qual é a autoria? Quem é que fez, que vitimou essa morte? Quem provocou essa morte, melhor dizendo? E, claro, as motivações, o que levou a matar. Matar alguém é crime, né? Aí, de acordo com a motivação, aí vão chegando aí outros elementos no bojo do inquérito e depois também nos autos do processo. Aí vai dizer se é um crime, por exemplo, homicídio simples, homicídio qualificado, quantas qualificadoras, quais são as circunstâncias e por aí vai.